O período de inscrições do PIC-Pibit 2020-2021 vai de 5 a 27 de fevereiro. A exemplo de 2019, neste ano também temos o Pibit, que é o Programa de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, cujos projetos devem necessariamente indicar este caráter de desenvolvimento tecnológico ou de inovação. Este item é um dos critérios de avaliação da proposta a ser apresentada pelo docente orientador. Para este ano, temos algumas mudanças. Os dois programas constam em um único edital. É possível também indicar docente co-orientador. A tabela de pontuação do currículo LATES passou por algumas reformulações e não mais será pedido um projeto de pesquisa, mas sim um plano de trabalho da pesquisa de iniciação a ser desenvolvida pelo docente orientando. Além disso, os orientando serão indicados ao final do processo de seleção e de classificação das propostas. Com isso, objetivamos possibilitar que discentes do primeiro ano também participem dos programas e que os docentes orientadores indiquem os seus respectivos orientandos conforme cada proposta de pesquisa de acordo com a distribuição de bolsas, que depende, obviamente, da cota de bolsas a ser disponibilizada pelas agências de fomento, CNPq e Fundação Araucária do Paraná. As inscrições serão feitas pelo link disponível na página da PRPPG. Acesse aqui o sistema PIC-PBIT e, no decorrer do processo de inscrição no próprio sistema, o docente orientador será direcionado para uma outra página, para preencher todas as informações que antes constavam na ficha de inscrição. Observa-se, no entanto, que esta outra página não conclui o processo de submissão. Deve retornar ao sistema e concluir a submissão. Na página da PRPPG também constam os manuais de submissão. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas junto às coordenações de iniciação científica dos respectivos CAMP. Lembramos também que todas essas alterações foram coletivamente debatidas e discutidas pelos membros do Calique, deliberadas conjuntamente. Estes membros do Calique estão presentes em cada campus, representam cada área do conhecimento e integram os comitês assessores de cada campus.